Oiê, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vim te mostrar mais um lançamento, um kit digital super fofo, na temática namorados, gatinhos, coisas fofas, tá super lindinho. Ele é um kit todo autoral, tá? Esses elementos foram todos desenhados por mim, a gente fala que esse estilo de desenho se chama Doodles e tá super lindinho, então eu quero te apresentar hoje o kit Oi Gatinha. Você pode adquirir ele lá na nossa loja, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dele e também durante o mês de junho de 2024, nas compras acima de 80 reais, você ganha ele de presente. Olha só que maravilha, então eu vou mostrar pra vocês aqui, aqui é o preview, né, do kit e agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que vem no pacote, tá? Então quando você comprar ela na loja, você vai baixar dois pacotes, um de papéis e um de elementos e um arquivo em PDF pra você que gosta já de comprar o kit, imprimir, já recortar e fazer os projetinhos de scrap. E pra você que gosta de fazer manipulação, você pode usar os elementos dos papéis em JPEG ou os elementos em PNG, com fundinho transparente aí nos seus projetos. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver se eu consigo exibir um pouquinho maior aqui. Então aqui a gente tem o preview com os elementos, né, e aqui eu quero mostrar os elementos. Balõezinhos de corações em quatro tonalidades, o gatinho de pé, a gatinha com lacinho de pé, uma lábiozinho, uma etiquetinha com laço. Aqui a gente tem roseta, florzinha simples e super fofas, palavrinha amor, selinho, câmera fotográfica que a gente ama, uma tagzinha de coraçãozinho batendo, o gatinho dormindo, pensando em amor, a gatinha dormindo, pensando em amor, o gatinho de bota e guarda-chuva na chuvinha, a gatinha com balãozinho azul, o gatinho com os balãozinhos e banderola, uma nuvem, uma tagzinha de folhinha de coração e arco-íris, uma tagzinha de laço e coração, uma moldurinha azul com lacinho, um floralzinho aqui, um buquêzinho floral com uma frutinha, uma flor, uma margaridinha, uma tagzinha tipo bóton, do gatinho e outra da gatinha, o casalzinho aqui e uma moldura, um coração, esse coração é legal que você pode escrever o nome aqui dentro, ó, fica bem fofinho, um bolsinho, um bolsinho, balõezinhos, botões, florzinha de botão e banderolinhas aqui, ó, e mais uma tagzinha, então esses são os elementos que compõem o kit Oi Gatinha, estão super fofos e esses daqui são os papéis, eu fiz dois papéis em craft, tá, fiz um de nuvem com corações e um de corações, vocês amam esses papéis de craft, então eu repeti nesse kit, um papel branco com poá preto, um papel xadrezinho cor de rosa, um papel com poá vermelho e rosa, um papel nuvem com arco-íris, um papel com escalope coloridinhos, um papel com listras, um papel estampadinho rosa, um no amarelo, o mesmo no azul, na verdade não é uma estampa, é um poá bem pequenininho, aqui o craft que eu já falei no início, né, é um craft de coração e um de grid, tá super lindinho esse kit, deixa eu abrir aqui o pdf pra vocês darem uma olhadinha, vou abrindo aqui no Google Chrome, e pra quem não gosta de fazer manipulação, gosta aí de só pegar o kit, imprimir e recortar pra fazer o projeto, então a gente tem os elementos aqui, ó, certinho pra você só imprimir, olha só que beleza, então aqui, aqui outro, não sei porque esse ficou cortadinho aqui nesse computador, enfim, aqui outro com outros elementos, eu repeti bastante o floral porque a gente adora os raminhos, né, e os papéis certinho já no A4, ó, pra você imprimir, lembrando que todos os papéis tem aquela texturinha de tecido que vocês amam, tá, olha que lindeza, tá uma gracinha, uma gracinha, uma gracinha, esse kit, essa coleção, então lembrando, você pode adquirir essa coleção lá na nossa loja, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e pode também fazer compras e acima de 80 reais, você gastando 80 reais, você ganha esse kit de presente, então vale super a pena, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, te apresentar o kit Oi Gatinha, que está vendo ela na loja, espero muito que você tenha gostado, se gostou curta, não deixe de se inscrever no canal, compartilhem com os amigos, beijos, tchau! Tchau! Tchau!